Eu tive namoros muito longos, assim, eu sou uma pessoa que namorou muitos anos, namorei seis anos, cinco anos e tal, e aí eu acho que cada vez que tem uma história de amor, assim, você descobre um outro universo, né, porque você vive por muito tempo, no meu caso, um ambiente de uma outra pessoa na cidade. Então, eu não tenho um lugar específico, mas eu tenho essa sensação de me apropriar de lugares das pessoas com as quais eu convivi. Então, por exemplo, eu namorei muito tempo uma pessoa que morava na Moca, e a Moca era um lugar que eu nunca tinha pisado, eu nunca tinha ido à Moca, assim, eu tinha que fazer na Moca e continuo ligada, mesmo já tendo terminado esse namoro, eu continuo ligada ao bairro, no sentido de, hoje em dia, eu sei lugares legais na Moca e não faz parte da minha vida.